estarem aqui. É sempre uma honra recebê-los. Aí, melhorou, né? Então, eu nem sei por onde começar. A ideia era bater um papo sobre a necessidade que a gente tem de encontrar plataformas onde a gente sabe que não vai ser censurado, né? Está ficando cada vez mais difícil e quem me acompanha sabe que eu tenho me preocupado bastante com isso. Então, eu vou começar o nosso papo pelo Marco Batalha, que tem já uma história como professor, né? Então, como você vê o espaço para um professor hoje enfrentar a burocracia do Estado, de todo o sistema educacional e as big techs, né? Como você sentiu na pele um pouco esse limite de liberdade? E aí, tudo bem? Alexandre, as colegas aí, os espectadores, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Enfim, é. Eu sou professor há mais de 20 anos, né? Na universidade. Na universidade, pelo menos até o momento, né? Houve algumas vantagens nesse sentido, especialmente o seguinte. Do modo geral, eu sou deixado em paz. Quer dizer, desde que eu siga a emenda do curso, quer dizer, que eu dê todos os tópicos que devem ser abordados na disciplina, ninguém me enche o saco, digamos assim, né? Então, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e eu venho fazendo isso. Quer dizer, eu não tenho nenhuma garantia de que isso vai acontecer daqui para frente, mas, por enquanto, foi assim. De todo modo, também, eu não faço nenhum proselitismo, não faço propaganda ideológica, não faço nada. Simplesmente passo o conteúdo que deve ser passado para as minhas disciplinas, que são bem técnicas, né? Da melhor forma que eu posso. E tem dado certo. Então, por enquanto, isso vem funcionando. Agora, existem algumas burocracias mesmo, né? Nessa estrutura educacional brasileira. Por exemplo, existem várias burocracias relacionadas ao MEC e aos conselhos federais profissionais. No meu caso, da biologia, toda a grade do curso de biologia é muito engessada, porque é uma série de requisitos que devem ser cumpridos, né? Devido a esses dois órgãos. Então, praticamente, a gente não tem muita liberdade para melhorar a grade, né? A grade curricular. Então, a tendência é que essa grade fique cada vez mais defasada, cada vez mais ultrapassada, porque é muito difícil fazer mudanças. Vou pular agora para o Renato. O Renato também teve experiência acadêmica, né? Como é que você... Rapaz, eu fui professor efetivo de Universidade Federal antes dos 30 também, viu? Rapaz, fui prostituto. Fui, como é... Agora criaram a categoria abaixo de prostituto, né? Isso é o temporário, né? Isso, professor? Tem a categoria abaixo do prostituto. Menos do que o contrato temporário de 2 mais 2. É o contrato temporário de 1 mais 1, né? Os caras agora estão criando cada vez categorias mais inferiores e mais submissas. Mas se vocês me permitirem... Eu, inclusive, perdi... Eu fui perseguido. Perdi o cargo por perseguição política, por dizer a verdade, né? Paguei o preço que se paga, né? Que João Batista pagou, que Jesus pagou, que os mártires pagaram, vou dizer a verdade, né? Que é diferente. O professor Marco ensina uma matéria eminentemente científica, de verdade, de ciência pura. E eu lecionava, porra, direito, ciências sociais aplicadas, né? Então é muito mais complicado você chegar e dar um toque de realidade jurídica e dizendo que todo mundo sabe que todos os ministros do Supremo e dos tribunais superiores têm escritório da família de cada um, né? Dizer esse tipo de coisa, porra, tem ambientes que eles não querem aceitar isso, né? Que é a realidade, né? E quando Jesus chega no templo lá, ele explica as coisas, explica como se fosse para um adulto, explica como se fosse uma criança, explica como se fosse uma carência de quatro anos. Aí tem uma hora que próprio Jesus desiste. Bicho, você serve a seu pai. Nada que eu disser aqui, você vai entender. Você serve a seu pai, o diabo, não é isso? Se você não quer ouvir a verdade. Se você não quiser ouvir a verdade, você vai sentir me cheirar na mentira e vai ficar lá até a morte, não é isso? Não adianta. É como é o negócio de Satoshi Nakamoto, né? Você não quer, eu não tenho tempo, não é isso? Me lamento, mas um abraço, não é isso? Jesus manda a ordem pra pregar todas as criaturas, mas, porra, você não vai lançar a pérola nos porcos, você não tem como salvar quem não quer ser salvo. Salvação individual. Agora, se você me permitir, professor, um off-topic, me disseram que o senhor está marcando um podcast com o brasileiro mais inteligente e vivo, é isso? Você vai receber aqui o Rindenburg? Rapaz, é um negócio que tem que se preparar, viu? Caralho, um cara, inclusive, eu acho que Rindenburg nem acabou a graduação. Ele resolveu problemas de física, de matemática, de medicina. Caralho, que existiam há 50 anos, não é isso? Sem fazer faculdade, não é isso? Acho que o cara não terminou nem graduação, não é isso? Se retou, começou a fazer um doutorado, mandou o cara ao caralho, aí começou outro doutorado sem mestrado, não é isso? Acho que ele nunca terminou nem porra nenhuma, não é isso ou não? É, eu acho que é. O cara é de melão, mas o cara não é bunda mole, não, ok? É, eu queria saber quem que já for focado pra você é. Porra, já chegou aqui, aí o cara discutindo, rapaz, você quer que ele fale de bolsa, não sei o que, eu digo, rapaz, o ideal pra conversar com o professor, com o professor Alexandre, era partir pra filosofia, pra epistemologia, não ficar discutindo porra bote de como é que ganha dinheiro no mercado, não sei o que. Esse tinha que ser, tipo assim, o canal do Rindenburg é excelente, mas tem 10 vezes menos viu do que o canal do professor Marco Batalha. Tipo assim, ele chega lá, porra, não tem esse profissionalismo de áudio, de vídeo, de porra nenhuma, de venda do negócio. É um negócio realmente de absoluto nicho. E, tipo assim, expor ele à discussão com pessoas e tal, podia não apenas trazer outras pessoas que tivessem interesse de conhecer o que ele tem a dizer, como ele ganharia pra caralho tendo conversa com o senhor. Tipo assim, não adianta você ter uma capacidade da porra de resolver problemas se você não tiver cultura, erudição, saber a informação das coisas, né? É, eu tô empolgado aí, porque eu também quero... O cara tem um cérebro de uma velocidade... Tem que ver, a pauta tem que ser discutida antes, tem que ler o que o cara produziu sobre isso antes, senão fica uma porra de conversa de bêbado, não é isso ou não? É, mas era pra ser segredo, mas agora já não é mais, né? Porra, não me disseram que era segredo, foi mal. É isso. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Esse negócio da polícia, esse negócio de ficar trabalhando 16 anos na polícia, é normalmente quando a pessoa fala comigo, pra mim é que eu não dá aquela ação pública, eu já pico no laudo, não é isso ou não? Mas, tipo assim, se era pra ser segredo, tinha que ter dito, tinha que ter escrito lá top secret, only for your eyes, only, não é isso ou não? Hein? Não, eu tô brincando, não é pra esconder. É que eu ainda não tenho a data, por isso que eu não falei pro pessoal. E você vai ver que daqui a pouco o policial e professor vai andar com a camerazinha aqui na cabeça, a GoPro, não é isso ou não? Gravando a porra toda. E daqui a 5, 10 anos, meu irmão, todo mundo vai estar usando óculos do Google do caralho a 4, com duas câmeras pra dentro, olhando o seu olho, pra ver que direção você tá vendo, o que que você olha, quantos milissegundos, onde é que dilata a sua pupila e fazendo correlação com que palavra que você ouviu, que dilatou a sua pupila, que acelerou o seu coração. Meu irmão, já tem pódio que você bota no braço, que pega seus hormônios aí 200 vezes ao dia. Não é ver sua glicemia, não. É ver sua curva glicêmica o dia inteiro. Não é ver sua testa, é ver sua curva de testa o dia inteiro, não é isso? Ah, é isso aí. O quê? Eu li um artigo científico essa semana, que já tem, parece que uns dois anos, de o uso da... de inteligência artificial analisando a pupila durante o aprendizado pra... e formar gráficos de aproveitamento... Você vê o que o cara tá prestando atenção pela dilatação e pelo número de microsegundos que você vê. A pessoa, você só vê o que você tá aberto a ver. Você faz uma viagem internacional, você não quer ter criança, você não vai ver nenhuma loja de criança, você passa por 40 e não olha nenhuma, não é isso? Sim, é isso mesmo. Você não é viado, aí você vai passar por um monte de loja de negócio de putaria e não vai entrar ali. Agora você quer comprar uma boneca, como é que chama os caras lá do Big Town, aquela boneca de sexo, você só vai ver aquilo, você quer um consolo, um negócio, você só vai ver aquilo, não é isso ou não? Hein? Você vai... Não é isso que você acha? Você não tem como dar a uma pessoa que ela não quer receber. E você não pode dar o que você não tem, não é isso? Ou não? Sim. O Alan... Agora vamos passar... Vou passar a bola pro Alan, depois eu volto pra gente continuar esse papo aí. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Eu tô tentando trazer um outro gênio brasileiro, mas não estou conseguindo convencê-lo. Então eu vou tentar pedir pras pessoas irem lá, pedir pra ele aceitar. Ele é muito gente boa. É o Mequinho, nosso grande gênio do xadrez, cara. E agora ele virou um missionário cristão. E eu quero trazê-lo aqui. O cara tem as melhores histórias do mundo do xadrez, um cérebro... O cara jogou com Karpov e Kasparov, cara. É capaz do Melão conhecer ele, pô. Melão não foi campeão brasileiro? Não, acho que já jogaram até. Então, eu tô tentando... Eu consegui o contato do Mequinho, mas ele não gosta de... Não quer vir falar em público, entendeu? Agora, se você fizer uma conversa aleatória com o Melão, vai ser uma merda o episódio. Isso tem que ser discutido. Você tem que ver que pauta é. Entre no canal do cara, você vai ver. Aquilo ali não é pra massa. Aquilo não é topo de funil. Aquilo é base absoluta de funil, não é isso? E tem várias opiniões dele que o senhor acrescentaria para caralho. Porque não adianta o cara ter inteligência da porra e não ter os dados da realidade, não é isso ou não? Fechamos o parênteses. Então, quem puder, vai lá no perfil do Mequinho, que tá no Facebook. Eu acho que tem no Instagram. Pede pra ele. Aceita o convírito do Alexandre aí. Aceita o convírito. Mas vamos então... Seja o homem, não tem medo, não é isso? Seja medo, você diz assim, mestre. A última ordem do seu mestre, não é isso? Foi pregar toda a criatura, não é isso? Vamos apelar, né? Vamos apelar com ele, né? Vamos lá. Alan, você é o magnata dos cursos agora, hein, Mel? É o businessman. O que faz a preparação. Os magnatas aí. Então, eu queria que você contasse um pouco essa experiência de curso, porque é sobre isso que a gente vai falar depois com o pessoal da Lira. Porque você sentiu, você estava me contando antes de começar a live, que a necessidade maior que as pessoas queriam era ter contato com você, né? Com os autores, né? Com você e com o Renato. Aquela ideia de pegar na mão mesmo, de mentoria, né? E como você acha que as plataformas hoje poderiam melhorar essa interface junto com o aluno? Porque eu também sinto alguma dificuldade na plataforma com os meus alunos, porque é meio difícil interagir com tanta gente, né? Então, a gente tem que pensar isso, né? Como a plataforma facilitar a vida do produtor de conteúdo e facilitar a localização do conteúdo pelo aluno, né? Em relação às plataformas, em termos de padrões, elas estão bem estabelecidas. Porque tem profissionais, eu mesmo sou da área de UX designer. Isso aí já se criou, já um padrão de como você oferecer o melhor conteúdo para o seu aluno e com que ele não precise pensar para aprender a plataforma, mas sim com que ele esteja de forma muito mais fácil, acesso ao conteúdo, onde estão os links extras, os materiais extras, como entrar em contato com professores, que tem algumas que conseguem que concentrem tudo dentro da plataforma e outras que, às vezes, você pode te dar a opção de você encontrar o aluno fora. Nesse sentido, voltando para a questão do nosso curso, as pessoas não estão comprando o que a gente está ensinando, porque tudo além de ter tudo de graça. Além de estar, eles estão comprando o quê? A nossa forma de como ensinamos aquele conteúdo, que explicamos uma vez que foi escrito no livro e nas nossas entrevistas, eles estão também comprando o acesso a gente, que é a questão do suporte, de pegar na mão. Tem alguns alunos que eu identifiquei no curso, que são pessoas já de idade mais avançada, são pessoas de 50, 60 anos. E eu percebi nesse meu suporte que eu estava dando, escrevendo, algumas pessoas entendiam e tal, conseguiam executar. Mas quando eu identificava que o aluno tem alguma dificuldade de estar fazendo determinado tipo de ação, eu ligo para ele. Teve mesmo uma senhora mesmo que comprou o curso para saber sobre o Bitcoin, apesar que seu filho não liga muito para o tema Bitcoin. E ela quer porque quer aprender sobre o Bitcoin e quer comprar porque vai fazer uma viagem e tal e quer saber como usar. E aí ela me mandou a dúvida dela, aí eu peguei e identifiquei. Em vez de eu mandar uma resposta escrita, vou ligar para ela. E aí ela, assim que eu fiz a ligação, ela se espantou, porque disse que nunca viu ninguém de curso, algum professor do curso, ligar para ela de forma pessoal, para estar explicando a ela e dizer, tipo assim, se você tiver alguma dúvida, me ligue de volta que eu vou te atender. Que é algo que eu e o Renato já faz isso de forma gratuita, né? Que as pessoas dizem que a nossa facilidade de ter acesso a gente. Mesmo no universo de várias pessoas, o meu inbox, meus DMs dos redes sociais ficando cheios, mas eu tiro sempre um tempo para estar respondendo a galera. Eu mesmo, por conta do projeto do livro, eu tive que largar tudo. A minha profissão, que eu era freelancer na área de design. Basicamente, abandonei todos os clientes e acabou que esse projeto do livro que a gente fez de forma despotenciosa, acabou me puxando por buraco, entre aspas, para um buraco legal. Eu estava na minha área normal, eu fui estudar na Itália, fiz a universidade lá na Itália, uma espécie de curso de mestrado, para estar atuando em grandes empresas na área de design e acabou que esse projeto do livro acabou me... Eu dei uma virada de 180 graus, né? Algo que eu estava pensando em fazer profissionalmente para a minha área, acabei voltando tudo para a questão do livro e agora o curso, que me tomou a maior parte do tempo. Assim, aqueles conhecimentos que eu já tenho da minha profissão, eu aprendo tudo para a questão do curso. Que queira ou não, ele serve muito também. Além dos assuntos paralelos que eu já vinha estudando, sobre economia, libertarianismo, Bitcoin, filosofia e todos os assuntos correlatos. E aí você vê que o Bitcoin é um buraco negro, né? Que acaba te... Quando você se propõe a estar passando, principalmente trabalhando na área de conhecimento, você é obrigado a estar... a se dedicar em praticamente 100%. Hoje, praticamente, o que eu sempre faço, eu acordo de manhã, começo a responder mesmo de perguntas e eu vejo que o aluno, ele não vai entender o que eu escrevi ali, prefiro ligar para ele que é muito mais rápida a resposta e eu estar ajudando a ele. E aí, nisso, a gente também aprendeu muito com a questão desse dado de curso também. Que a gente pensava que nada, isso não vai dar muito sucesso não e acabou que um sucesso estandoso, né? Com mais de 1.500 alunos que acabaram se inscrever no nosso curso, ainda pessoas que também nos pagaram para prestigiar, mesmo sabendo. E muitas delas pagaram para prestigiar e tem muitas delas também nos ajudando no suporte também. Tivemos um grupo no Telegram, onde dividimos por tópicos e tem pessoas nos ajudando a responder também perguntas, pessoas que sabem mais de determinadas áreas sobre o Bitcoin. Então, nós nos ajudamos também a responder. Tem as perguntas na plataforma do curso, onde eu fico o tempo todo respondendo, tem hora que eu vou dormir, 5 horas da manhã, só respondendo perguntas. E tentar de alguma forma também identificar quais são as perguntas mais feitas para eu já desenvolver um modelo de resposta. Se eu ver que aquele modelo de resposta não serve para esse aluno, eu prefiro ligar para ele muito melhor e responder de forma mais pessoal. E as pessoas acabam se espantando porque eu estou ligando para a pessoa. E mesmo antes disso do curso, a gente já fazia, tanto eu quanto o Renato. O Renato recebe muitas pessoas na casa dele. Já teve várias pessoas que nos convidaram para almoçar. Vem aqui até Salvador, almoça com a gente. A pessoa se espanta por eu ter o acesso facilitado, facilitado nesse sentido assim. E aí, isso de uma forma bem natural, a galera acabou tendo o sucesso que teve o curso. E que também vamos estar aqui anunciando também a reabertura novamente do curso nessa nova plataforma da Lire, que vamos estar também. Porque muitas pessoas acabaram insistentemente nos pedindo para estar abrindo. Porque as inscrições acabaram no dia 11. Mas muitas pessoas ficaram de fora. E aí, decidimos fazer a reabertura do curso em uma plataforma onde tivéssemos o controle. Nesse sentido assim. Que aí temos acesso ao pessoal da Lire. Tem aí o professor da Lire. O Fábio. O Flávio. Que tudo a gente pedir para ser, em termos técnicos, para ser aplicado na plataforma, eles conseguiram fazer. Estávamos utilizando a plataforma da Hotmart. Só que é uma empresa grande, burocrática. E às vezes pode não servir para algumas coisas, algumas demandas que nós temos. E essa plataforma pode aplicar para a gente. E aí, eu vou fazer um vídeo. E aí, eu vou fazer um vídeo. Obrigado.